Dorme tranquila Sem perceber Que os sinais já se cumprem E não quer ver Que o noivo chega Festa está pronta Olhos se acabam então E ela dorme Mas a meia noite Surge o som De um clamor Desperta Desperta O noivo A porta está Desperta 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 Levanta os teus olhos E mantém Essa chama acesa O fogo do Espírito Desperta Povo escolhido Povo escolhido Povo que separei Pra mim Pra restaurar A verdade E ser fiel Até o fim Vejo tuas obras Vejo tua fone Dizem sou rico em mal E falta nada Mas a meia noite Surge o som De um clamor Desperta 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 O noivo A porta está Desperta 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 Levanta os teus olhos E mantém E mantém Essa chama Acesa Fogo do Espírito Desperta 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 O noivo A porta está Desperta 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 Levanta os teus olhos Deus Desperta, desperta O noivo, a porta está Desperta, desperta Levanta os teus olhos E mordei esta soma acesa Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta Desperate Desperto Obrigado.